Foi sensacional, foi uma recepção muito calorosa da presidenta Dilma com os nossos atletas que estarão disputando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do próximo ano no vôlei de praia. A Larissa, o Alisson, a Agatha, a Bárbara. A ideia nossa foi mostrar que esse ano foi o ano do vôlei de praia. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos. E deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV. E é um trabalho intenso que o corpo de técnicos tem desenvolvido e é o desempenho desses atletas aqui que estão demonstrando cada vez mais uma performance importante, sensacional, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E o último encontro da presidência com essa festa, que vem agora em agosto, ela falou muito de atletas no esporte, respeito ao adversário, ao resultado, às décadas. Ela fez alguma menção? Ela citou, aliás, como um dos três grandes princípios colocados pelo Papa Francisco em recente encontro que ela teve com ele. E um desses é o fair play, que mostra que nós precisamos respeitar os resultados, respeitar quando ganhamos e quando perdemos. E isso também é uma prática no meio dos nossos atletas, que se esforçam, que trabalham. Claro que o objetivo nosso é ganhar medalhas, mas o importante é estar focado, é um trabalho em que eles têm todo o apoio de uma infraestrutura que conta com uma equipe multidisciplinar. Isso faz parte do que a gente chama de Plano Brasil Medalhas, onde nós temos investido muito com convênios entre o governo federal e as confederações. E esse ano, para nós, foi um ano que demonstra claramente que esse trabalho de parceria tem dado resultado. E é o que vai ser o diferencial para nós no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto